O Ministério da Fazenda publicou portaria que define regras gerais para a atuação no mercado de apostas esportivas online. A medida também garante proteção aos consumidores com direitos fundamentais. E as empresas que desejem atuar no mercado de apostas de cota fixa, conhecido como BETS, devem expressar interesse no prazo de 30 dias a contar da data da portaria. O mercado de apostas online, também conhecido como BETS, tem ganhado cada vez mais popularidade entre os brasileiros. Já é comum, em tempos de competições esportivas, ver gente em frente ao computador fazendo suas apostas. Mas aqui, esse mercado ainda não é regulamentado. Por isso, uma portaria do Ministério da Fazenda definiu regras para a exploração comercial do negócio e também para a proteção do apostador. O Brasil já ocupa a terceira posição no mundo em relação ao número de apostas esportivas online, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Com a regulamentação do mercado, o governo quer garantir o conceito de jogo responsável e gerar milhares de postos de empregos no país, o que pode causar impactos positivos na arrecadação fiscal. Parte dessa regulamentação é feita por meio do envio para o Congresso do projeto de lei, de uma medida provisória, que regulamenta em linhas gerais. Mas o próprio projeto de lei e a medida provisória diz expressamente que a regulamentação dos temas mais específicos deveria se dar por portarias. Pela portaria, as empresas terão que criar um call center aqui no Brasil para atendimento a apostadores. É proibida concessão de licença para empresas em que os sócios, dirigentes ou membros do quadro societário sejam atletas, profissionais, integrantes de comissão técnica, árbitros ou dirigentes de equipes esportivas brasileiras. Os operadores de apostas só poderão usar os dados pessoais do usuário com permissão expressa. As empresas terão a obrigação de avisar ao COAF o Conselho de Controle de Atividades Financeiras em casos suspeitos de lavagem de dinheiro e outros delitos. Os operadores também terão que adotar critérios para prevenir o vício em jogo e o endividamento do apostador. A operadora vai ter que estabelecer com o apostador um limite diário de tempo de jogo, um limite diário de perda, um período de pausa e até chegar na autoexclusão, que é quando o apostador já se exclui do sistema por ele mesmo. E a gente vai expandir isso com essa portaria que virá depois com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está muito integrado nesse esforço porque está percebendo, eles que percebem na ponta, o quanto esse transtorno em jogo está já sobrecarregando o nosso sistema público, o SUS, o sistema público de saúde. As empresas que desejam atuar no mercado de apostas online poderão expressar o interesse no prazo de até 30 dias a partir da data da portaria. Os critérios para autorização ainda serão publicados pelo governo. A empresa que fizer a manifestação de interesse não está obrigada depois a pedir autorização, tampouco o governo está obrigado a autorizar, a deferir essa autorização no futuro. Ela serve, como eu te disse, para que a gente possa estimar o tamanho do mercado para fins de implementação dos nossos sistemas de tecnologia.